A Direção das Obras Públicas de Manica acusa cinco empreteiros de burla ao Estado moçambicano em cerca de 3 milhões de meticais. As empresas de construção abandonaram os trabalhos em diversos pontos da província central de Manica. Eduardo Nayetiani, Diretor Provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Manica, não avançou detalhes sobre os empreteiros em causa, mas sabe-se que são cinco com processos judiciais acionados para restituirem fundos do Estado usados nas obras mal paradas. Trata, sobretudo, de obras de governos distritais, concretamente residências, secretarias, sala de conferência, entre outras que, ao todo, havia já sido pago cerca de 3 bilhões de meticais para evitar novos casos. A Direção Provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Manica recomendou aos governos distritais a fazerem levantamento sobre a ocorrência deste fenômeno, bem como evitar a confiar futuras obras aos mesmos empreiteiros. Fizemos levantamentos e entregamos a canha da justiça para dar seguimento no fim de se recuperar o fundo do que está nas mãos dos empreiteiros desonestos. Também temos a componente de obras paralisadas que, de ano após ano, vão sofrendo a sua progressão, vão crescendo porque, sem brigar um fundo, por efeito, nós vamos construir mediante aquele fundo até onde conseguimos parar. Em Manica também são reportados casos em que certo empreiteiro, em situações similares a essas em determinado distrito, ganha novas obras em outro distrito. E, para estes casos, Nayetiane reagiu da seguinte forma. Tomamos conhecimento desta situação através dos órgãos de formação. Estamos a trabalhar para apurar a veracidade sobre o assunto e que, a posterior, vamos tomar as medidas necessárias. Há um trabalho intensivo de controle para sempre que o governo distrital estiver a se sentir mergulhado nesta situação e nós tomarmos as medidas precauções no sentido de controlar o empreiteiro a não renovar as suas licenças e não praticar e não executar qualquer tipo de obras dentro da província de Manica. Contudo, Nayetiane assegurou haver orientação central para redobrar-se as fiscalizações das obras públicas através das direções provinciais.